que a Polícia Rodoviária Federal flagrou um veículo com drogas na BR-158. Ô, Pulsorinha! Fala comigo! O que você acha que aconteceu com o motorista? Rapaz do céu! Diga, 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 diga! Copotou! Não! O carro foi abordado. Foi abordado? Foi abordado. Aí molhou, a chapa esquentou. Vamos ver, vamos ver. Vem cá, Jean! Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olá, Rude. Olha, segundo o boletim de ocorrência, por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, realizava fiscalização na BR-158, momento em que abordaram o veículo Chevrolet Prisma, de cor branca, conduzido pelo homem de 39 anos, o qual relatou que trabalha como motorista de aplicativo e que teria saído de Belo Horizonte, Minas Gerais, no último domingo, com destino a Campo Grande, aqui na capital morena, levando quatro mulheres, deixando elas no centro da cidade, que logo após deixá-las, retornaria para Belo Horizonte. Durante as buscas, os agentes perceberam que o motorista apresentava muito nervosismo, onde foi realizada uma busca, uma fiscalização ali mais minuciosa no automóvel, localizando, escondidos nos para-choques do veículo, 61 tabletes de maconha, totalizando 38,460 kg da droga. O homem de 39 anos estava com a tornozeleira eletrônica, porém, se encontrava ali inoperante, sem funcionamento, sendo assim, não poderia sair da cidade de Belo Horizonte. Diante dos fatos, o abordado foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado juntamente com o veículo e os entorpecentes até a Delegacia de Polícia Civil, aqui de Paranaíba, para as devidas providências. Obrigado.